E o Renato Gaúcho, que perdeu a linha depois do empate do Grêmio e até ameaçou os jornalistas na coletiva? Cada um fala uma besteira. E fica por isso mesmo. Ah, eu quero clique. Vai ficar guiando clique sozinho, que não vai ter mais entrevista. Eu vou te mostrar isso no vídeo de hoje, mas antes, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo é patrocinado pela loja Rei do Manto, o melhor lugar para você comprar a camisa do seu time de coração. Lá na loja Rei do Manto, você vai encontrar camisetas de times brasileiros, times europeus, de seleções, tudo com o melhor preço, frete grátis para todo o Brasil. E ao utilizar o nosso cupom FUTFLIX, você ganha 10% de desconto na sua compra, beleza? Ah, é claro, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Clique aqui e vai lá conhecer a loja do Rei do Manto. O Grêmio empatou com o dragão fora de casa, mas sabe como é, né? Depois de estar perdendo, tu empata, tu ganha um ponto, né? Estar perdendo, horroroso seria perder, ridículo seria perder. Nós podíamos ter ganho. E na coletiva, foi o Renato, meu amigo, que soltou o verbo. Se liga só. Mas se eu for falar aqui, dar uma explicação para vocês, todo mundo vai achar que eu estou dando desculpas. A tua pergunta foi ótima. Então nós vamos lá. Nós estamos há 40 dias longe de nossas famílias. As pessoas vão dizer, ah, isso não é desculpa. Bom, desculpa, então fica longe da família. Não estou falando isso para você, não. Fiquem longe da família de vocês 40 dias, longe dos filhos, longe dos seus animais de estimação, longe do carinho da nossa torcida, jogando fora de casa, principalmente se tratando no campeonato brasileiro. Há um monte de campeonato do Grêmio. A gente está jogando, a não ser em Curitiba, a gente está jogando fora de casa e o adversário tem mais torcido do que a gente. Então a gente priorizou um pouquinho a Libertadores. Jogamos três jogos, eram finais para a gente. A gente jogava, conseguia a classificação ou nós estávamos fora da outra fase. Jogadores que foram para as suas seleções. Jogadores machucados. Todo mundo longe dos seus familiares, como eu já falei. Todo mundo gripado, tosse, imunidade baixa. Mas isso aqui é mais explicações do que isso. É impossível. Agora o grupo está votando pelos seus familiares, está votando pelo carinho de suas famílias, de seus filhos, próximo da nossa torcida. A gente não está jogando na arena, nós vamos jogar praticamente com o estádio, com o nosso torcedor a nosso favor. Então essas coisas todas as pessoas entendem ou não entendem. Daqui a pouco nós vamos tirar todo mundo do departamento médico, daqui a pouco os jogadores que estão em suas seleções vão voltar e mais os jogadores que vão chegar. Então é por isso que eu digo, não é hora de perder a cabeça, nem pelo contrário, que eu estou pedindo a paciência do nosso torcedor, porque eu estou certeza que vai nos apoiar no próximo meio. Estamos jogando agora no nosso estado. E o grupo do Grêmio é muito bom. Ele é muito bom, não vou cansar de falar isso. E o grupo do Grêmio vai ficar muito forte. muito forte com a volta, esses jogadores que estão em suas seleções e com esses jogadores que vão chegar na janela. E mais esses jogadores que estão aqui, que estão no departamento médico. Então o torcedor vai ficar tranquilo para se desesperar. Quando terminou o jogo do Fortaleza, eu falei e garanto que o Grêmio vai ser 10. E estou garantindo de novo. Eu já tenho muito tempo de Grêmio, pelas minhas passagens. Eu já passei por várias fases aqui no Grêmio. Inclusive iguais a essas. Inclusive ano passado. Onde muita gente questionou o nosso grupo. E o Grêmio foi vice-campeão brasileiro. E a gente sabe por que o Grêmio não foi campeão brasileiro ano passado. E foi no momento desse de críticas que o Grêmio cresceu na competição. Então esse momento de agora, e nós estamos praticamente somente no Campeonato Brasileiro. Nós estamos em três competições. E com muitos problemas. Mas o Grêmio pode ter certeza. Ele vai ficar muito forte. Muito forte com a saída desses jogadores aí. Que estão no Departamento Médio. Com a volta desses jogadores que estão em suas seleções. E mais esses jogadores que vão chegar. Quando eu falei que ali na frente o Grêmio vai voltar para o seu devido lugar. Vocês podem me cobrar. Vocês podem me cobrar. Porque a minha confiança no meu grupo sempre existiu. E sempre vai existir. E já já nós estaremos muito mais fortes do que muita gente está imaginando aí. Renato, boa noite. Igor Santiago da Rádio Band News Goiânia. Renato, qual foi, na sua visão de jogo, qual foi a maior dificuldade imposta pelo Atlético ao time do Grêmio hoje? O Atlético começou muito forte. E infelizmente a gente deu bastante espaço ao adversário. Eles aproveitaram. Eles criaram algumas oportunidades no primeiro tempo. No intervalo do jogo a gente corrigiu. Nós voltamos melhores. Nós estamos num momento melhor. Não que nós estivéssemos bem no jogo. Mas nós estamos num momento melhor que o nosso adversário. E infelizmente nós tomamos o gol. E mesmo assim o time teve poder de reação. Conseguimos o empate. Estávamos melhores, inclusive com o nosso adversário. Pressionamos, tentamos fazer o segundo gol. Infelizmente o gol não saiu. Lógico que a gente queria vitória. Também não falo com o Atlético também. Queria vitória. Mas esse ponto para a gente é importante por tudo que a gente vem passando. Então vira a página a partir de agora. É um campeonato longo, um campeonato difícil. E é muito difícil você ficar jogando sempre longe da sua torcida. Longe do seu estado. E agora a partir de domingo tenho certeza que o torcedor vai nos abraçar. Mais do que nunca. E a história vai... Pode ter certeza que a gente vai começar a escrever uma outra história. Renato, por diversos fatores que você já relatou em outros momentos, em determinado momento do jogo, quando você colocou o Natan e o Gustavo, você não tinha opções do meio para frente. Talvez o jogador mais ofensivo fosse o Edenilson por ali. E isso, claro, com certeza dificulta a sua vida, eu tenho certeza. E eu até nem vou falar contigo sobre a questão de contratações. Acredito que isso seja um tema a mais até para a própria direção. Mas o que eu queria te questionar, Renato, é porque a torcida do Grêmio cobra de você soluções. Nesse sentido, levando em consideração que nesse contexto, alguns jogadores, a torcida demonstra uma certa insatisfação há bastante tempo. A torcida pode esperar de ti, talvez, outros esquemas, algumas opções diferentes de início de jogo, para poder realmente sair dessa situação que o Grêmio tem na mão nesse momento? Cara, eu estou no mesmo barco, meu grupo, e ele está falando que eu não aceito críticas, não. No último jogo, quando eu falei com o Grêmio, eu estava com falta de opções. Eu quis dizer que nós estávamos com jogadores, com suas seleções, jogadores entregues no departamento médico. Então, essas opções é que estavam me faltando. Há uns três meses atrás, vocês elogiaram da imprensa, o presidente, elogiaram a diretoria pela janela, pelas contratações que a gente fez. Só que foram jogadores para as suas seleções, o Diego Costa machucou, temos jogadores aqui no grupo que estão machucados também. Então, nesse sentido que eu falei que eu não tinha tantas opções, por isso coloquei o Rodrigo lá na frente. Você vai me falar assim, um novo esquema, uma nova proposta de jogo, às vezes não dá para mudar. Eu acho que o nosso maior problema era recuperar a confiança do grupo. Eu tenho certeza que mesmo sendo o ponto, eu repuperei essa confiança do grupo mais do que nunca. Agora nós vamos jogar em frente à nossa torcida, como eu falei. E aí sim, daqui a pouco, quando a gente retornar esses jogadores de suas seleções, sair esses jogadores do departamento médico e chegar os jogadores na janela, aí sim vocês podem cobrar novos esquemas, novas opções. Porque se você for olhar para o grupo hoje, ele está reduzido justamente pelos jogadores que estão em suas seleções, jogadores do departamento médico e jogadores que ainda não tem condições de jogar. Eu sei que a gente está devendo. Mas por tudo isso que eu tenho falado para vocês, é que eu peço essa paciência para o nosso torcedor. Não adianta o torcedor ir para o estádio, ficar chegando A, B ou C. Não vai adiantar em nada. Não vai adiantar em nada. Nós temos esse grupo aqui e quando não voltarem os jogadores e não chegarem esses jogadores lá na janela, a gente tem que buscar os pontos dentro de casa. E dentro de casa, mais do que nunca, a gente precisa do nosso torcedor. Eu vou voltar naquele discurso que eu falei para o teu companheiro aqui na pergunta. Eu já passei por várias situações aqui no Grêmio. E todas elas, todas, o Grêmio saiu dessa situação por uma muito melhor. E a mais recente é do Campeonato Brasileiro no ano passado. Então daqui a pouco eu estou falando para vocês, daqui a pouco o nosso grupo vai ficar muito forte. Muitos adversários basicamente vão ser esses que estão aí. Alguns jogadores e alguns adversários vão voltar também de suas seleções, mas o Grêmio vai ficar forte. E o Grêmio ficando mais forte e podendo jogar em Porto Alegre, a história vai ser bem diferente no segundo turno, principalmente. Boa noite, Renato. Gustavo Almanos da Rádio Bandeirantes Porto Alegre. Durante o jogo eu percebi você gesticulando bastante e aí você promoveu duas mudanças antes mesmo do intervalo. Você tem que saber qual foi o cenário que você acabou visualizando ali naquela situação de mudança e se hoje o Grêmio merecia um resultado diferente, pois o time acabou demorando um pouco para entrar no jogo e conseguir um empate já no final? O Grêmio não mereceu placar melhor do que aqui no primeiro tempo. Inclusive se alguém tivesse que vencer o primeiro tempo seria o Atlético. No segundo tempo não. No segundo tempo o Grêmio teve bem melhor. Infelizmente nós fomos um gol onde nós estávamos melhores do que o nosso adversário, mas tivemos o poder de reação. Pelo menos chegamos no empate e depois fomos para cima tentando o gol da vitória. Infelizmente a gente não conseguiu. A minha mudança ainda do término do primeiro tempo foi que nós estávamos dando bastante espaço ao adversário. Quando a gente estava com a bola, a gente estava saindo muito lento lá de trás e a gente estava proporcionando essa perda na bola, dando condições para o adversário praticamente jogar dentro do nosso campo e ficar criando. No momento que eu tirei o Pavon e tirei o Galdino, eu coloquei velocidade para os lados. Nós melhoramos no segundo tempo, mas é um jogo desse onde a gente precisa de experiência, onde a gente precisa de uma tranquilidade maior. É por isso que eu falo, não adianta a gente ficar botando nas mãos dos garotos a responsabilidade. Porque muitas jogadas hoje a gente não deu sequência justamente por falta dessa experiência. E a gente não tem que ficar cobrando dos garotos. Os garotos têm nos ajudado bastante, mas um jogo como esse, importante, que nós não poderíamos perder, eu comecei com uma experiência maior, justamente com o Galdino e o Pavon. Tem horas que muita gente vai falar, começou a escalação errada. Eu faria tudo de novo, tudo de novo. Eu só pago para pensar, coloco em campo as melhores opções que eu tenho para aquele jogo. Infelizmente, as minhas opções não estavam rendendo. Mas eu não esperei intervalo do jogo para trocar. Não esperei 15, 20 minutos no segundo tempo. Eu vi que a coisa não estava dando certo, eu mudei. Eu poderia ter começado com os dois garotos e poderia não ter dado certo também. O importante é que eu vi que corrigia. Não um erro por ter errado na escalação, e sim porque a coisa não estava dando certo. É a mesma coisa que eu falo, a escalação que eu comecei a partir. Se estivéssemos ganhando. Ah, o Renato acertou na escalação? Aí também tem que dar um desconto, né? A gente sempre procura botar em campo o que a gente acha que naquele jogo é o melhor. Se não está rendendo, se não está acontecendo, eu não vou esperar intervalo do jogo. Vou mudar como mudei no primeiro tempo. Renato, uma derrota no Granal sempre acaba chacoalhando o vestiário no sentido de cobrança e também toda essa pressão. Você falou que o Grêmio deve, em seguida, sair dessa fase. O torcedor também está esperando isso de jogo a jogo. Vem já de alguns jogos que o torcedor espera essa virada de chave do Grêmio. Você entende que, você falando isso aqui, dentro do vestiário tem certeza que você também cobra. Você está recebendo uma resposta de dentro do vestiário de que isso vai mudar e quero uma explicação em relação ao Clássico Grêmio também. Você hoje recebeu uma resposta do grupo em relação às cobranças que teve após a derrota? Deixa eu falar uma coisa para você. Outro dia eu falei assim para vocês. E aí serve geral que hoje não muda nome. Mas vocês têm que pensar direitinho quando vocês passam as notícias para o nosso torcedor. Porque tem colegas de vocês que estão inventando histórias. Vamos lá, você quer que dê dois exemplos? Não estou falando de você hoje, não. Falaram que o meu avô estava na Turquia. Aí eu pergunto, onde que esse repórter tem credibilidade de dar uma notícia dessa? O outro que eu respeito também, falou que o grupo cobrou fortemente o Felipe no vestiário depois do Granol. Se alguém tem que cobrar qualquer jogador aqui dentro, sou eu. Se alguém cobrou o Felipe, fui eu. Educadamente, como eu faço sempre com todos os jogadores. Então, no momento que vocês querem educação e paciência do lado de cá, que eu digo não só minha, mas de um presidente, de um vice-presidente, do executivo, do meu grupo, se vocês ficarem falando, dando notícias erradas, inventando ali fora, eu vou voltar a falar para vocês. Vai ficar difícil de vir aqui e dar entrevista para vocês. Vai ficar difícil. Então, quando vocês dão uma notícia, o bom jornalista, o bom repórter, ele corre atrás para ver se é verdade o que ele está falando. Porque se ficar jogando notícias, ficar inventando coisas, jogar no ventilador, vocês não vão ter mais o nosso respeito. E quando eu digo nosso, é do grupo todo e da comissão técnica. Eu falo pelo grupo e pelo comissão técnica. Presidente e diretoria não é comigo. Então, vamos nos respeitar. Se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma dúvida do que aconteceu no vestiário, no campo, no hotel, cheguem aqui e me perguntem. Aí a gente vai ter um bom diálogo. Aí eu vou responder para vocês. Porque é muito simples, numa fase dessa, que não é boa, cada um falar uma besteira. E fica por isso mesmo. Ah, eu quero clique. Vai ficar ganhando clique sozinho, que não vai ter mais entrevista. Essa que é a realidade. Não vai ter mais entrevista. E eu me garanto em nome da entrevista para vocês. Ou eu vou começar a dar entrevista para as pessoas que eu acho que eu tenho que dar entrevista. Que tem credibilidade. Porque se ficar inventando histórias, aí não dá para vir toda hora que ficar apagando incêndio em uma história inexistente. Inexistente. Pela segunda vez eu estou pedindo. Educação desse lado aí para ter educação desse lado aqui. Se ficar inventando histórias por aí, para aproveitar a situação que não é tão boa hoje, bom, aí vocês vão ficar falando sozinho. Porque eu não vou vir aqui fazer papel de palhaça, não ficar defendendo o meu grupo sempre. Que eu sempre vou defender. Mas na hora que tem que defender, eu vou defender. Na hora que eu tenho que chegar aqui, fazer um discurso desse, de uma coisa que nunca existiu, bom, aí se o cara não quer fazer o trabalho direito, para ganhar clique, para ganhar clique, mas vai ficar difícil da gente ter um bom relacionamento. E aí eu te pergunto, torcedor, concorda com o Renato? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Comenta aqui, Obrigado.